Fernando de Noronha está recebendo a visita de uma comissão da Universidade Federal de Pernambuco que veio ao arquipélago para articular a implementação de cursos de educação à distância do programa Universidade Aberta do Brasil. O programa busca ampliar, interiorizar e expandir a oferta de cursos de graduação e pós-graduação em localidades distantes dos grandes centros urbanos, mesclando a forma presencial com o ambiente virtual de aprendizagem. A educação à distância não é uma coisa nova, mas ela se desenvolveu e se consolidou após a pandemia porque foi o único recurso que nós tivemos para atender os nossos alunos. Aqui em Noronha é mais difícil ainda, por tratar-se de uma ilha a quase 600 quilômetros do continente e a gente como iria oferecer essa graduação tão importante para os nossos alunos. Então trouxemos o Polo, o AB, que é o da Universidade Aberta do Brasil e estamos prospectando, inclusive com a presença, trouxemos a comitiva da Universidade Federal para ela entender a nossa demanda e a gente verificar quais são os cursos que a gente pode oferecer para serem bem recebidos e bem adequados à realidade de Noronha. A comissão da UFPF ficou animada com a estrutura do Polo que encontrou em Fernando de Noronha. Nós da Universidade Federal de Pernambuco estamos muito felizes em podermos vir ao Polo, o AB de Fernando de Noronha. Encontramos coisas boas, um Polo bem estruturado, um Polo que está apto para poder receber cursos e nossa intenção aqui nessa visita é a gente fazer um estudo de demanda para ver quais são as ofertas, as procuras, para a gente pensar em ofertar um curso de graduação, de especialização que venha favorecer a comunidade local, porque muitos querem fazer um ensino superior de qualidade e a Universidade Pública está um pouco distante dessa realidade deles. Então a gente traz a Universidade para próximo da comunidade. A ideia é que nos próximos dias a gente consiga compreender mais desse poder, desse empoderamento que Fernando de Noronha tem para poder melhorar a educação e trazer uma educação de qualidade, não só para os jovens, mas para aqueles que querem dar continuidade aos seus estudos.